A cidade, vamos dar uma corte do bolo azul, moleque aqui, e daqui a pouco vamos fazer então a distribuição do bolo para toda a população. A igreja só vai ajudar, o bolo está feito, o pedido está feliz, esse é o mesmo, né? Com certeza, esse pedido da nossa família vai ser realizado. Primeiro pedaço. Primeiro pedaço. Manda pra gente um momento aqui no seu primeiro pedaço. A gente vai ter feito o outro dos casas, a gente vai contar o outro setinho de vezes. O primeiro pedaço vai com a minha mãezinha e apresentando o nosso povo. E veio a gente aqui, o meu próprio pedaço. E a minha Maria, a sua presença vai com ele, então, o primeiro pedaço. Então, podemos... Então, vamos lá.